Tem problemas em vários bairros, né, Alexandre Colim? Michorna, lixo, até tem participação também de Bauru e de outras praças. Alexandre Colim. E aí, Rodrigo, a prefeitura de Dois Córregos confirmou agora aquilo que já se suspeitava, que de fato a morte dessa criança, dois meses ainda, recém-nascida, portanto, acabou se dando em razão, em decorrência da dengue, na pior forma dela, que é a dengue hemorrágica. E aí agora, Rodrigo, a partir dessa confirmação, repito, já se suspeitava, já se imaginava que seria isso e agora veio a confirmação do ponto de vista científico a partir da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Dois Córregos. E tá começando agora, Rodrigo, na realidade é um mutirão que tá sendo intensificado e aí esse mutirão, ele deve, esse arrastão na realidade, ele deve seguir até o próximo dia 9 de fevereiro com tudo isso aí que você tá observando. Campanha intensificada, muitos agentes trabalhando, de outras secretarias também, a Prefeitura fez a aquisição de mais de 2 mil frascos de repelente, né, pra saúde, compra também 5 mil bolsas de soro e outros equipamentos, também tem analgésico, a implantação de uma ala de hidratação na Santa Casa da cidade e aí a Prefeitura também agora, Rodrigo, tá no processo de formalização pra contratação de nebulização pro município, aí deve ocorrer no município todo. Esse trabalho, ele vai ser intensificado, já que são, pelo menos até agora, 362 casos positivos da dengue, aí a Prefeitura agora vai realizar essa campanha e vai nebulizar a partir da informação de que ali, naquele ponto específico, há um caso confirmado da dengue, essa nebulização, ela vai acontecer num raio de 300 metros, né, exatamente pra poder fazer a prevenção em relação a esse raio, a partir então de um caso positivo. Esse arrastão, como eu disse, segue até o dia 9 de fevereiro, dois córregos tá correndo atrás de tentar eliminar. Precisa da participação da população, Rodrigo.